Olá, bom dia! Quem tava com saudade aí, levanta o braço. A pessoa levanta tanto o braço que até sonha da tela, né? Quem tava com saudade aí, levanta o braço. Levanta pequenininho pra não subir, né, Carlinhos? Porque aí também arruma confusão, né? E aí, Robertão! Eu voltei, voltei para ficar, tava com saudade depois dessas folgas todas, né, que a gente tirou aí. Um ótimo dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. E hoje volto aqui, né, depois de Mariana Rocha ter trabalhado tanto aí pra poder cobrir essas folgas. Bruninho, um grande beijo pra você também, Bruno Fonseca. E olha, gente, Bruno hoje tá na rua e vai trazer a nossa ronda policial, várias notícias, tudo que tá acontecendo na cidade, tudo que aconteceu na cidade ainda no domingo à noite aí, na manhã de hoje. Bruno Fonseca vai trazer esses detalhes pra você. E você também vai ficar muito bem informado com tudo que tá acontecendo aqui na nossa capital e no interior também. Vamos trazer informações de Tabatinga, de Tefé. Vamos trazer aí o rescaldo da notícia do que aconteceu naquele barco que acabou explodindo no momento do abastecimento. Algumas pessoas ainda estão internadas. Algumas já receberam alta. Foi notícia nacional com a Priscila Mello. E a gente vai trazer informações sobre qual é o estado de saúde das pessoas que ainda estão internadas. Tudo isso e muito mais a gente vai trazer a partir de agora no nosso programa da Comunidade. São 10 horas e 57 minutos, mas hoje também é dia de doce, porque agora eu fiquei doce. Queria que o Ricardinho puxasse a música do Agora eu fiquei doce, 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 doce. Porque a gente tem aqui o bolo da vovó Tereza, que você sabe que toda segunda-feira tem que bater o ponto aqui no nosso Agora, nosso programa da Comunidade. E agora, além dos dois endereços que vocês já conhecem, doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce, 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 doce. É, porque o bolo da vovó Tereza é doce, é delícia, é gostoso, tem todos os sabores, agrada a todo mundo. E agora em mais outro endereço. Além daqui, você está vendo aqui, olha, Parque das Laranjeiras e Parque 10, tem também bolo da vovó Tereza lá no Dom Pedro. Então você que tem do outro lado, fica ligado, liga pra gente, nosso número que você já conhece, 3307-3950, pra você participar da nossa promoção do bolo da vovó Tereza. E a frase é a seguinte, olha aqui, ó, fecha quem tá aqui. Quem tá aqui, é tu, é Natal? Fecha aqui, ó. A resposta agora, o meu alô, é bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Ok? Repita! Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Essa é a frase. Fica esperto aí pra você não perder o seu bolo da vovó Tereza, tá bom? Bora saber o que a gente tá trazendo no nosso programa de hoje? São 10 horas e 58 minutos, vamos fazer os destaques do nosso agora. Túnel é encontrado a cerca de 100 metros de distância do Centro de Detenção Provisória Masculino, o CDPM. Cerca de 250 presos planejavam fugir e tinha gente do lado de fora do presídio. Vocês acreditam que tinha um QG? É, é. Um local ali, olha, com todo mundo ali já preparado pra receber os cerca de 250 presos que planejavam fugir. Isso foi no fim de semana. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos fazer também. A polícia apreende a embarcação que vinha de Tefé pra Manaus com drogas e pescado ilegal. E foi na manhã de domingo também. Dois adolescentes também foram apreendidos. Olha aí pra você que tá aí do outro lado. Olha quanta droga, gente. Olha quanta droga. Aí os dois adolescentes é que são responsáveis por essa droga toda? Claro que não. Eles foram usados. Eles são usados porque é óbvio que essa droga toda ninguém vai entregar na mão de dois adolescentes e achar que vai ficar por isso mesmo. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. A gente também vai trazer um incêndio em três embarcações no município de Anori. Deixa pelo menos nove pessoas feridas. E a suspeita é de que o fogo tenha começado depois de um curto circuito em um outro barco durante um abastecimento. Acreditem se quiser. Foi uma explosão horrorosa. A Priscila Mello fez uma reportagem nacional pro SBT Brasil. A gente vai trazer pra você aí como é que foi essa reportagem aqui. Principalmente o Bruno, que hoje de manhã andou pela cidade, também vai trazer notícias pra gente sobre o estado de saúde das pessoas. Vamos trazer também Mulher Reage a Assalto no São José. Fica ligado você que tem do outro lado. Ela chegou a travar ali, fez um cabo de guerra com a bolsa e infelizmente acabou recebendo um tiro no abdômen. E morreu minutos depois de ter sido alvejada. Foi lá no São José, a zona leste da cidade. E é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. A gente também vai trazer notícias de Parintins. Polícia prende suspeito de comandar o tráfico de drogas. Lá em Parintins, na zona leste da cidade de Parintins. É um dos braços direito aí do Risca Faca. É um dos traficantes aí de maior poder ali, de periculosidade, de alta periculosidade, lá do município. E ele foi preso. Isso aqui, gente, por que é tão importante a gente trazer pra você... Por que é tão importante a gente trazer pra você essas prisões de braços direito, de líderes? Por que enfraquece a organização criminosa? Empobrece a organização criminosa? Destrói a organização criminosa? Porque toda organização é uma organização, né? E não é porque é criminosa que é bagunçada. Porque senão não estava fazendo, tocando o terror que toca aqui na nossa cidade. A gente vai trazer pra você esses e outros detalhes lá de Parintins, de Anorim. Vamos trazer informações de Tefé, de Tabatinga. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa da Comunidade, que já começou. São 11 horas e 1 minuto. A gente vai trazer pra você agora o encontro de um moçada. É, na tarde de ontem, uma moçada foi encontrada em um sítio na Comunidade Jesus Mideu, zona norte daqui de Manaus. Quem fez a reportagem traz as informações pra gente, é o Fred Rocha. A polícia militar recebeu a denúncia e chegou neste sítio. Em seguida, veio o IML. O portão foi fechado e a imprensa ficou do lado de fora. Mas conseguimos acesso pelos fundos da propriedade. A alçada foi encontrada no local de difícil acesso. Pra você ter ideia, ali naquele trecho, por trás, fica a Avenida Torcoa Tapajós. Daqui também é possível perceber os fundos de uma fábrica. O local exato onde ela foi encontrada foi aqui, neste barranco. E pelo que dá pra perceber, já estava aqui há bastante tempo. Um exame vai apontar a idade, sexo e a possível causa da morte. É provável que a alçada estivesse aqui há pelo menos dois meses. Segundo relatos de moradores, a área é usada como fuga e esconderijo para os assaltantes que cometem crimes na Avenida Torcoa Tapajós. Olha só, gente, o Fred Roja trouxe essas informações aí. Por favor, vê quem era o cinegrafista do Fred pra mim, por favor, diretor. Pra gente poder também dar o crédito pro cinegrafista que estava no trabalho com ele aí nesse domingo. E a gente estava aqui discutindo na redação, moçada com dois meses só de tempo ali que é a suspeita preliminar ali dos investigadores e dos peritos do Instituto Médico Legal. É possível sim, gente, porque o corpo ele fica ali à mercê do tempo. Então, passa bicho, infelizmente come o corpo, chove, sol, resseca, a chuva lava e leva os pedaços do corpo da pessoa. Então, é muito provável sim que, apesar de pouco tempo, porque nós entendemos que seja um tempo curto pra estar só o osso de um corpo de dois meses de óbito, né? Sim, pode acontecer porque ele está à mercê das intempéries do tempo e do meio ambiente onde ele se encontra. Agora, o Instituto Médico Legal vai tentar identificar se é corpo de um homem, se é corpo de uma mulher, quem está desaparecido há dois meses, sob que circunstâncias esse corpo aí, essa morte acabou acontecendo, pra poder ele tentar fazer um... tentar identificar quem é o autor e por que que essa pessoa que foi encontrada acabou sendo assassinada. É destaque que a gente está trazendo pra você e a gente vai acompanhar pra poder entender direitinho como foi que isso aconteceu e sob que circunstâncias essa morte se deu. Porque cada detalhe do local onde o corpo é encontrado é fundamental pra que os investigadores identifiquem o autor, tentem identificar a autoria, se é que se a pessoa morreu ali, se só foi jogada ali. Tudo isso é avaliado pelos peritos da Delegacia da Especializada em Homicídios e Sequestros. E a gente vai trazer pra vocês as informações e acompanhar até que se tenha uma identificação desse corpo. Vamos trazer informações da Secretaria de Administração Penitenciária. No fim de semana, mais um túnel foi descoberto pela CEAP. O túnel já tinha 8 metros de comprimento e cerca de 3 metros de diâmetro, né? E dava acesso ao pavilhão 5 do Centro de Detenção Provisória Masculino. Segundo a CEAP, cerca de 250 pessoas, cerca de 250 detentos, planejavam fugir por esse túnel. E, gente, pasmem, vocês estão vendo as imagens aí, né? Tinha um acampamento montado a 100 metros de distância do presídio. Acreditem, eles usaram um silenciador pra não chamar a atenção dos agentes. Esse já é o segundo túnel encontrado só esse ano. E, além disso, no mês passado a gente trouxe pra vocês as informações de uma bomba que havia sido explodida no muro do presídio. Na época que eu trouxe essas informações da bomba, eu cheguei a dizer que podia ser uma espécie de tirar a atenção dos policiais que fazem a guarda da CEAP, dos agentes penitenciários ali naquele momento. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não dá pra cavar um túnel como esse sem que em algum momento alguém perceba, alguém identifique. A gente vê que tem ali, olha, farinha, ovo. Teve muita farofa de ovo, viu, nesse QG, viu, minha gente? Haja farofa de ovo nesse QG. Que a gente tá vendo que tem ali, não é isso? Não, tem lâmpada. Lâmpada, mas tinha farinha do lado, né? Tinha farinha e tinha cartela de ovo. Tinha lâmpada, farinha, carne latada, ou seja, o pessoal tinha que comer, né? Não dava pra ficar garrafões de água ali, era o que não faltava ali, que a gente tá vendo, né? E você tá acompanhando aí as imagens desse túnel que foi descoberto pela Secretaria de Administração Penitenciária, que já tinha oito metros. Minha gente, oito metros de comprimento. É muito tempo cavando isso aí. É muito tempo cavando isso, viu? E tinha gente lá do lado de fora também fazendo esse acompanhamento e dando esse suporte pra esses presos que estavam cavando esse túnel. Agora, lembrando que ano passado, antes de estourar aquela rebelião que acabou matando 56 presos em dois presídios nossos, né? Um lá no Anísio Jobim e também morreram outros presos lá no Raimundo Vidal Pessoa, que acabaram sendo transferidos alguns em caráter de urgência porque o presídio já estava desativado. Antes disso, a CEAP tinha encontrado pelo menos uns cinco túneis. Cinco. Cinco túneis haviam sido escavados e haviam sido feitos dentro dos presídios da cidade antes da rebelião que acabou estourando. Então, tem que se ficar muito atento. Com toda a certeza absoluta, a Secretaria de Inteligência já está avaliando e verificando aí essa situação, porque não se enganem, a Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública trabalha tanto dentro dos presídios quanto do lado de fora aqui na cidade. Então, quem está achando que só existe inteligência, quem acha que a Secretaria de Inteligência só trabalha aqui do lado de fora, não. Trabalha lá dentro também para saber quem está coordenando, quem continua coordenando e principalmente as ideias de fugas aí. O diretor está me chamando a atenção aqui que tem um silenciador de bicicleta elétrica. É esse preto aqui do lado esquerdo, é, diretor? Você está vendo aí, ó, um tubo que foi utilizado para poder evitar que os agentes penitenciários ouvissem os barulhos da escavação, dos ventiladores, que tinha ventilador também dentro desse túnel, para poder levar oxigênio para os presos, para os detentos que estavam fazendo a escavação. Ou seja, tudo muito arquitetado, tudo muito planejado, tudo muito cronometrado para dar certo. Lembra que eu falei ainda há pouco aqui, quando a gente estava trazendo as notícias de Parintins, que foi preso um braço direito de um dos membros de uma facção criminosa, de um bandido de alta preclusidade, lá na Ilha Tupinambarana? Lembra que eu disse para você, que está aí do outro lado, que como é importante a prisão de líderes de facções criminosas e braços direitos de facções criminosas, porque desarticula a organização criminosa, enfraquece a organização criminosa? Organização criminosa, é um crime organizado. Não fique achando você que não tem administração, que não tem cautela, que não tem cuidado, que não tem planejamento, porque tem. Porque se não tivesse, o crime não estava castigando tanto a nossa sociedade, o crime não estava arregimentando tanto os menores para poderem serem mulas e serem aí responsáveis por droga e por tráfico de drogas. Organização criminosa. E a polícia, quando trabalha junto com a inteligência, acaba trazendo para a gente aí essas descobertas, porque trabalha com a inteligência também dentro do presídio. Tem que trabalhar com a inteligência dentro do presídio. Saber quem lá de dentro continua organizando o tráfico de drogas aqui fora. Saber quem lá de dentro continua planejando fugas para quem precisa pagar pelos crimes que devem à sociedade. Então, tudo isso a gente traz para você e mais um túnel descoberto. E a polícia, obviamente, está de olho aberto, com as orelhas levantadas, igual cão brabo, para poder descobrir se tem mais alguma outra suspeita de fuga ou até de rebelião. Tem que ficar ligado com isso. 11 horas e 10 minutos, vai já virar o relógio. A gente vai para Parintins e traz informações com o Tadeu de Souza lá do estúdio do Agora Parintins, onde ele vai trazer para a gente as informações sobre a prisão do braço direito do Risca Faca. O Risca Faca é um traficante de alta periculosidade e que tem o nome de Anderson José, mas é conhecido pela alcunha de Risca Faca. E é o Tadeu de Souza que traz as informações para a gente aqui na tela. Tadeu? Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, este aqui é Sávio Guimarães Farias. Jovem, 22 anos. Ele é considerado o homem de confiança do traficante Anderson José, o Risca Faca, o homem que comandava o tráfico na zona leste da cidade de Parintins. O Sávio estava sendo procurado pela polícia e foi preso neste final de semana. Na tela do Agora. Sávio Savinho foi preso na invasão do loteamento Pascoal Alágio na zona oeste da cidade de Parintins. Em poder do traficante, a polícia prendeu uma grande quantidade de maconha tipo skunk, uma balança de precisão e dinheiro da venda de drogas naquela zona da cidade. O delegado Adilson Cunha, que comandou a operação que resultou na prisão de Savinho, conversou com a nossa reportagem. É positivo. Nessa manhã nós tivemos a felicidade de cumprir nossa diligência lá e chegamos até a residência do Sávio, onde o mesmo se encontrava no local. não ofereceu resistência e ao adentrarmos na casa dele ainda encontramos ainda uma porção de maconha, o skunk, dois celulares, balança de precisão, ou seja, tudo confirmando realmente de que ele fazia parte daquela quadrilha liderada pelo Risca Faca e agora todos estão na cadeia. Sávio Guimarães Farias estava com a prisão preventiva decretada pela justiça. Segundo a polícia, era ele o braço direito do traficante Anderson José Lima de Albuquerque, 34 anos, o Risca Faca, que já está no presídio local. Márcia, o Sávio vai ser transferido daqui a pouco para a unidade prisional de Parintins. Ele vai fazer o exame de corpo de delito e em seguida os investigadores da Polícia Civil vão entregá-lo aqui na nossa vizinha, na unidade prisional de Parintins. Nós somos vizinhos aqui da unidade prisional de Parintins. O parintinense, Márcia, ele tem uma característica própria, que é a gozação, que é o riso, que é tirar sarro com os outros e até na hora de protestar é com bom humor. Esses moradores da rua Governador Amazonino Mendes passaram o final de semana plantando bananeira para protestar contra a buraqueira na referida rua. Na tela do agora. O parintinense encontrou uma maneira simpática de protestar contra a buraqueira na cidade, plantando bananeira nos buracos. Neste final de semana, moradores da rua Amazonino Mendes, no bairro Itaú da 2, zona sul da cidade, fizeram uma manifestação para chamar a atenção da Secretaria de Obras do município. Uma senhora caiu de moto na buraqueira e na queda o pé de sua filhinha de 5 anos sofreu um golpe profundo. Esse buraco aí já faz muito tempo, entra prefeito, sai prefeito, e não olha como nós saímos, nós saímos lá naquela unidade, como esse buraco aí, já fez várias vítimas aí, entendeu? Então, poxa vida, na hora de quererem o poder, eles nos procuram, mas quando ganham, esquecem, esquecem que a gente coloca eles para dentro, pronto, esqueceram da gente aqui, a gente vive a mercê de bandido, de ser assaltada, como a menina caiu com a criança aqui, cortou a perninha dela, poxa vida, será que o poder público não vê uma coisa dessa? Entendeu? Então nós estamos reto, porque é nosso direito, nós temos uma melhoria para nossas ruas, melhoria para nossos bairros, nossa alinhação pública, tudo isso, entendeu? Nós precisamos disso. O secretário de Obras do município, Matheus Aceiaghi, disse que a rua está no planejamento da Secretaria e os moradores deverão ser atendidos ainda este mês de outubro. E a última informação aqui da Ilha Tupinabarana, Márcia, de respeito a esta invasão, uma das maiores invasões de terra aqui na nossa região, aqui no Baixo Amazonas. O Gabinete de Gestão Integrado, o GGI, aí em Manaus, o Comando da PM, estão preparando, ainda para esta semana, o cumprimento do mandato de reintegração de posse. Esta área é da família Esteves, que foi invadida, e agora a Justiça concedeu aos donos da terra o direito de reintegrá-las ao patrimônio dos mesmos. Na tela do Agora. A Polícia Militar e o Gabinete de Gestão Integrada, GGI, estão programando, ainda para esta semana, o cumprimento de um mandato de reintegração de posse em duas áreas invadidas em Parintins, há cerca de um ano. O comandante local da PM, Major Murrilas, esteve em Manaus na semana passada para uma reunião com o Comando Geral da PM sobre o assunto. A invasão do loteamento Pascoal Alágio é uma das maiores do interior do Estado. Segundo informações da própria polícia, mais de 300 famílias estão aí, neste local, neste loteamento. Muita gente, Márcia, tem terra, tem casa na cidade e está invadindo. É a famosa indústria da invasão, que também chegou aqui à cidade de Parintins. No estúdio da TV TV Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, que traz as notícias lá da ilha Tupinabarana. Gente, olha só, Tadeu de Souza trouxe três notícias para a gente. Primeiro, a prisão de um importante traficante lá da ilha, um importante traficante, porque é braço direito do traficante, é traficante também. E que já traz um prenúncio aí, já anuncia uma desorganização, uma desarticulação dessa organização criminosa e por que ele é tão importante que ele seja preso? Ele pode colaborar para a prisão do líder, que é o risca-faca. Esse é o destaque de polícia que Tadeu de Souza trouxe para a gente. Tadeu de Souza trouxe também para a gente ali, olha aí, temente a Deus, ainda diz ali, o Ivan está me chamando aqui a atenção para a tatuagem, temente a Deus. Tem medo mesmo de Deus? Porque uma das primeiras coisas que Deus diz para a gente é para a gente respeitar o nosso próximo, não é isso? amar o nosso próximo como a si mesmo? Não é isso que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É temente a Deus? Nada. Se fosse temente a Deus, não matava a criança com o tráfico de drogas? Não desvirtuava as famílias com o tráfico de drogas? Não acabava com a vida das pessoas com o tráfico de drogas? Esse é o destaque que a gente traz para você e o outro que a gente traz para você, olha aí, infraestrutura deprimente. A gente olha e fica deprimida. É isso que acontece com a infraestrutura dessa rua lá no bairro de Parintins. Está aí, você está acompanhando denúncia da comunidade também de Parintins. E também trouxe uma invasão, mais uma invasão que você está acompanhando aí, você está acompanhando aí, imagens de uma invasão que a gente espera ficar. Todo mundo monta a casa, faz até concreto, coloca tijolo e tudo aí, depois é que tira todo mundo. Nós precisamos nos antecipar ao estabelecimento de invasões. Nós precisamos. Isso eu estou falando de todo o Amazonas. Nosso estado tem característica de invasão e nós precisamos tirar isso. 11 horas e 17 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso Agora informações sobre o desaparecimento do Micael Alves, não é isso, diretor? O ex-Lacerda, desculpe, Micael Lacerda, ex-vocalista da banda Toa Toa, que pulou de uma lancha no domingo ontem e acabou desaparecendo. As buscas continuam e a gente traz informações daqui a pouquinho. 11h17, não sai daí não. Micael Alves, Micael Alves, Micael Alves, Micael Alves Música Música